E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para os jogos do dia 10 de janeiro de 2021, beleza? Jogos aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro desse domingão e antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e bora para as análises, né? Nós temos aqui o primeiro jogo às 16h, Flamengo contra o Ceará, um jogo aí que já deixou grandes emoções para a gente na temporada passada, naquele golaço de bicicleta do Arrascaeta, eu estou lembrando agora, comentando sobre essa partida, só que agora os técnicos mudaram, os elencos mudaram também, né? Alguns jogadores e para essa partida em questão o Flamengo entra mais uma vez como favorito e não só como favorito, mas muito pressionado. No último, na última partida o Flamengo não conseguiu vencer o Fluminense, tomou uma virada apesar de ter saído com o placar, apesar de ter exercido uma pressão, depois no segundo tempo só deu o Fluminense e o Fluminense conseguiu virar essa partida. Veio de um empate também 0x0 com o Fortaleza, que é um antigo time do Rogério Senna, então o Rogério Senna já começa a balançar no cargo, né? Não tem um dia de paz, pegou três vitórias seguidas e agora já está pressionado mais uma vez. Do lado do Ceará, o trabalho do Guto Ferreira é um pouco mais consolidado, né? Apesar de ter pendido a última para o Internacional, mas ele vem de um bom aproveitamento ali no geral e se a gente coloca aqui a tabela de classificação, o Ceará não está correndo tantos riscos de rebaixamento como o tal seu adversário Fortaleza, né? O seu arquirrival. Então o que eu acredito sobre essa partida aí? Acredito que o Flamengo possa vencer, mas não vai ser um jogo fácil e o mercado esticou muito as linhas aí a favor do Flamengo. No meu ponto de vista, o Flamengo pode vencer sim, mas esse menos 1.25 eu não pego, cara. Pelo futebol que a equipe tem jogando, né? Tem elenco para golear o Ceará? Tem sim, muito bem. Mas o Ceará está muito bem treinado pelo Guto Ferreira e o Flamengo não está rendendo tão bem assim nas mãos do Rogério Senna. Então é complicado, né? A gente pegar uma linha tão esticada, por mais que o Flamengo precise vencer. Eu espero uma vitória do Flamengo aí, mas não pego esse menos 1.25. O valor está aqui do lado do Ceará e esse jogo aí também pode ser um jogo para se trabalhar no live, para tentar pegar uma linha menos agressiva. Do menos 0.75 em diante a favor do Flamengo. Menos que isso, no meu ponto de vista, não tem valor, está muito agressivo, beleza? Próximo jogo, São Paulo e Santos. Clássico paulista. Fernando Diniz quase foi goleado pelo Bragantino na última partida. No finalzinho teve um gol ali que acabou tirando a goleada, né? Foi 4x2. 4x1 seria um grande vexame. E foi, ainda assim foi, porque o São Paulo é líder, né? Do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Bragantino, que não está nem na zona da Sul-Americana. E toma 3 gols com tanta facilidade em saídas de bola errada dos seus jogadores. Daniel Alves errando muito passe. A zaga também muito insegura. E aí o São Paulo perdeu aquela partida. O Santos já vem para esse jogo depois da Copa Libertadores, né? Um empate em cima do Boca Juniors. Um resultado muito bom. Empatar lá. E agora o Santos vai decidir dentro de casa. Pode ser que pôr algum jogador para enfrentar esse São Paulo que está muito pressionado. A depender da escalação que entre nessa partida, eu acho que vale a pena pegar uma linha tão esticada assim a favor do São Paulo. Se for um Santos titular aqui, né? Não vale a pena. O valor está do lado do Santos. Tudo vai depender da escalação. Então, São Paulo como vem precisando vencer, né? Por ter passado um vexame na última partida. Então, é aquela coisa, né? Aí sim passa a ter valor. Se não, Santos reserva, né? Santos reserva valor no São Paulo. O Santos titular valor no Santos. Fica ali de olho nisso aí. Beleza, galera? Eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira. Não tenho acesso à escalação inicial. Mas eu tenho previsões apenas, né? No jogo do Atlético Goianiense contra o Bahia, nós temos aqui duas equipes que estão mal no campeonato. Se a gente puxa a tabela de classificação, o Bahia está na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense com 35 pontos já está numa situação um pouco mais confortável. Lembrando que o Atlético vem de um empate contra o Vasco da Gama. E jogando agora contra o Bahia, o retrospecto do Bahia como visitante está complicado, viu? O Bahia não consegue pontuar jogando fora de casa. E o Atlético Goianiense dentro de casa relativamente tem ali um aproveitamento mediano, né? Um time que empata bastante. Bahia como visitante é um dos piores times do campeonato. Grande chance de dar empate aí, né? E nós temos aí o menos 0,25 a favor do Atlético Goianiense. Deixa eu ver quanto é que está a ordem aqui desse Atlético Goianiense. Menos 0,25 a 1,90, cara. Está quase justo. Se fosse um handicap 0, Atlético Goianiense aí eu pegava. Mas é isso. Essa partida aqui está bem equilibrada. Eu acho que no meu ponto de vista, grande chance de empate aqui nessa partida do Atlético Goianiense contra o Bahia. Beleza, galera? No jogo do Internacional contra o Goiás, o Inter entra como favorito depois de pegar uma boa sequência de jogos ali. O time do Abel Braga venceu quatro seguidas e aí subiu na tabela de classificação. Mas o Goiás também não vem mal. O Goiás vem bem no campeonato. Ali, duas vitórias seguidas, uma contra o Sport e outra contra o Coritiba, jogando fora de casa. É mais um jogo fora de casa. Tem um desgaste aí que vai pesar para o lado do Goiás. Então acredita aí que o Internacional possa vencer. O mercado está oferecendo para a gente uma linha no handicap menos 1 Internacional a 1,79. Menos 1 acima de 2, eu acho o valor. Abaixo de 1,80, no meu ponto de vista, está justo. Beleza, galera? Trabalhar no live esse jogo do Internacional. E já no outro clássico carioca, nós temos aqui o Vasco contra o Botafogo. O Vasco com a volta do Vanderlei Luxemburgo já conseguiu arrancar um empate fora de casa. Um resultado muito bom. E agora, o time do Botafogo tem pela frente aí o seu Vasco e a briga direta também contra o rebaixamento. São dois fortes candidatos para o rebaixamento desse ano. Só que o Vasco numa situação um pouco melhor do que a do Botafogo. E eu acredito ainda que jogando dentro de casa, o Vasco tem uma leve vantagem diante do seu rival Botafogo. Que tem um aproveitamento muito abaixo. Então, a linha aí desse jogo é o menos 0,25. É o que o mercado está oferecendo. Não tem muito o que se fazer. Se o mercado oferecesse para a gente um handicap zero Vasco, no meu ponto de vista, tinha muito valor. Até tem um handicap zero com a de baixo. Então, pode ser aí uma sugestão de aposta que eu deixo para vocês. Beleza? Vou repetir aqui minhas apostas, porque eu falei bastante sobre os jogos. Flamengo, trabalhar no live. São Paulo, trabalhar no live também e esperar a escalação do Santos. Atlético Goianiense, handicap zero. Internacional, menos um com a de alta. E Vasco da Gama, handicap zero também com a de baixa. E nós temos à disposição. Beleza? Todos esses jogos e essas sugestões de aposta, eu terei como base da Wanted Bet. A casa que eu utilizo para realizar minhas apostas. Se você ainda não tem conta, o link está na descrição. E se você não faz parte do meu canal do Telegram, entra aí. Muita gente reclama que não recebe a notificação do vídeo. E quando eu posto, eu mando lá e também mando algumas apostas ao vivo. Beleza? Tamo junto. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.